Olá, bom dia pra você, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Janine, eu sou missionário do Senhor, serva do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e eu estou aqui para compartilhar com vocês algo que o Senhor me mostrou esta manhã, através de um sonho profético que Ele me deu pela misericórdia, e eu só estou gravando esse vídeo por obediência a Ele, porque Ele falou, vá, grava este vídeo, porque eu quero que muitas pessoas escutam essa experiência, e hoje é domingo, 24 de março de 2013, pois muito bem, este foi o sonho profético que o Senhor me deu, pela manhã eu estava, foi mais ou menos entre 7 e 7h45 que eu tive esse sonho, bem cedo, bem real, inclusive eu estou indo louvar uma igreja agora cedo, né, por isso que eu levantei mais cedo do que eu precisava levantar, porque o Senhor me deu esse sonho, e me incomodava para que eu viesse então gravar esse vídeo, e enviar esse vídeo para todas as nações do mundo que vai estar vendo, quem vai estar compartilhando, e eu quero dizer para você que a vida de Cristo, ela é real, ô aleluia. essa manhã, eu sonhei que eu estava numa escola, estudando, e nessa escola tinha vários alunos aqui nos Estados Unidos, e tinha um evangelista que eu conhecia, nós dois éramos, né, a única pessoa que eu conhecia dentro dessa escola, nós estávamos fazendo aula, então de repente, o mundo todo ficou escuro, e eu no meu coração, eu sabia que era o arrebatamento, eu quero deixar bem claro aqui, que essa é uma experiência pessoal, eu não estou dizendo que vai ser assim, é uma experiência pessoal, que o Senhor me deu através de um sonho profético, para que então eu pudesse vir através dessa câmera, desse vídeo, alertar o povo de Deus sobre a vida de Cristo. Então eu estava ali, tudo escureceu, e de repente eu me encontrei enjoelhada, numa grama, e eu sabia que era o arrebatamento, e eu falei, Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor, não me deixe para trás, porque no meu coração eu sabia que era o arrebatamento da igreja, e de repente eu comecei a ver, a sentir o meu espírito, o meu corpo sair do meu corpo carnal, e quando então eu estava subindo, eu estava falando com o Senhor, Senhor, eu tenho misericórdia e me levo, e de repente o meu corpo volta, o meu corpo espiritual volta, o meu espírito volta para o meu corpo, se vocês podem bem entender isso. E quando eu me dei em conta, o arrebatamento já havia acontecido, e eu fiquei para trás. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E assim foi, o Senhor falava com meu coração, filha, com você, e este evangelista que está aí, porque foi o único que eu vi, depois que o arrebatamento aconteceu, eu olhei, tinha poucas pessoas na sala, antes tinha várias, e depois tinha poucas, e esse evangelista estava, e eu falei para ele, aconteceu o arrebatamento, ele falou, não, eu não acredito, eu falei, pode acreditar, e nós ficamos para trás. É muito triste, foi uma experiência muito dura, que o Senhor permitiu que eu passasse, para passar para você, igreja do Senhor, que é tempo de acordar, não é hora mais de brincar. E depois eu vou explicar essa experiência, o que o Senhor me falou, eu vou contar a ela, e depois eu vou explicar o que o Senhor me revelou. E assim foi, eu falei com este evangelista, o arrebatamento é real, e nós ficamos para atrás. Então, de repente, nós saímos dessa sala, e entramos na sala ao lado, e a sala ao lado, ninguém, 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 ninguém se deu conta do que estava acontecendo, a sala estava cheia, do mesmo jeito, não tinha acontecido nada, muitas pessoas estudando, eu entrei naquela sala, e eu falava com eles, eu falava inglês com eles, eu sabia que eu estava num país diferente, aqui nos Estados Unidos, que é onde eu resido hoje, e eu falava, Jesus came and rescued and the church, Jesus came and the rapture was real, and we are left behind. Meu inglêsinho é mais ou menos. E eles, sem entender muita coisa, eles olharam para mim assim, e para o outro evangelista, e saíram da sala, mas não deram muita importância àquilo, e de repente eu estava naquela sala, e eu falava, Senhor, e agora, e agora, Senhor, e agora, o que vai acontecer? Meu Deus, eu não queria ficar aqui, e de repente entra um homem nessa sala, um homem alto, um homem com semblante, de mais ou menos, ele tinha mais ou menos seus 55 anos de idade, um homem aparentemente mais jovem do que a idade, com uma roupa branca, uma roupa com um botão assim, muito bonito, muito bem vestido, e eu olhava assim para a televisão, para procurar notícia, que eu sabia que já ia começar os jornais falar sobre o desaparecimento de pessoas, porque nós sabemos que assim vai acontecer, muitas pessoas desapareceram, e eu olhei para aquele homem, e eu sabia, eu sabia que aquele homem era um anticristo, e eu falei para ele assim, quem é você? E ele olhou bem para dentro de mim, com aquele ar sarcástico, e riu, deu uma risada assim, como quem queria dar gargalhada, mas deu somente uma risada, e ele falou assim, eu sou, perdão irmão, é uma coisa muito profunda, e ele falou comigo assim, eu sou, os dois, e quando eu olhei para ele, eu falei, os dois, como assim os dois? E quando ele ia falar comigo, que ele era um anticristo, e eu não entendi o porquê essa mensagem, os dois, mas vão ser os dois, que vão estar enganando a terra, que vão estar enganando essa geração que está desapercebida, e eu acordei desse sonho, eu olhei para o lado de meu esposo, então eu falei, Senhor, meu Deus, obrigado por ter sido só um aviso, e eu fui correndo ao quarto do meu filho, porque nós sabemos que as crianças serão arrebatadas, e eu vi que o meu filho ainda estava ali dormindo, e eu falei assim, Senhor, por que você não me deixe para trás, Jesus? Por que esse sonho? Por que Jesus? E ele falou comigo assim, filha, desce agora na minha presença, que eu vou revelar a você o que eu quero falar para a minha igreja? E eu falei, amém, Jesus. E o Senhor falava comigo, agora, pela manhã, você vai gravar esse vídeo, um vídeo contando essa experiência. E eu falei, Senhor, mas eu tenho vergonha, muitas pessoas vão estar assistindo. O Senhor falou, vai e faça o que eu estou te mandando. Eu falei, amém, Jesus. Ele falou para mim assim, você e o evangelista que você viu, está representando muitos que estão dentro da minha igreja, que por causa de pouca coisa, foi por isso que você quase subiu, que por causa de pouca coisa, não vão entrar no meu reino. Você e o evangelista representam o meu povo, o meu povo que estão dentro das igrejas, que estão brincando de ser crentes, brincando com a minha palavra. E eu via, eu também agora estou me lembrando, que nesse sonho, o Senhor me mostrava, assim, eu preocupado com muitas coisas, com muitas coisas, e eu tinha um evento na igreja para ir mais tarde, até uma parte do Senhor trouxe a minha memória, que eu falei com o Senhor, o Senhor, me traga a memória, porque eu não vou lembrar. Eu estava preocupada com muitas coisas, em arrumar o cabelo, em fazer a unha, e deixando o evento na igreja por último. E o Senhor falava, filha, muitas pessoas hoje estão preocupadas com tantas coisas, menos em me buscar, menos em buscar a minha face, e quando eles menos assustarem, eles vão se deparar com a minha vinda, e eles não vão subir. E você e o evangelista representam esse povo, o meu povo, o meu povo, que estão dormindo, que estão desapercebidos. filha, não é tempo mais, não é tempo mais, de brincar, por causa de pequenas coisas. Meus queridos, falta de perdão, e o Senhor ministrando o meu coração, muita gente não perdoa. Pessoas lutando por fama dentro da igreja, pessoas querendo ser famosas, pessoas que estão almejando cargos, reconhecimento aqui nesta terra, que são essas pequenas coisas que Satanás está colocando dentro da igreja, para enganar o povo santo, o povo eleito, o povo escolhido. Você e esse evangelista simbolizam o meu povo, que vão ficar, quando eu voltar para buscar a minha igreja. A minha vinda é real, e mais próxima do que muitos estão pensando. Filha, vai então, e envia essa mensagem às nações. Filha, acorde, igreja, porque eu venho para buscar um povo santo, um povo lavado, remindo o meu sangue, e o Senhor falar, santidade no meio do meu povo. Satanás tem enganado o meu povo com pequenas coisas, Satanás tem enganado o meu povo com coisas insignificantes, pouca coisa, igreja, é pouquinha coisa que o Senhor falava comigo. Que aqueles que estão praticando, não vão subir. E que a mesa, ela está preparada, para aqueles que estão com as vestes lindas, as vestes santas. Eu quero dizer para você, nessa manhã, que não vai ser fácil, como muitos pensam. tem que você, nessa manhã, possa atentar os seus ouvidos, para que o Espírito Santo de Deus, diz à igreja, nesta manhã, neste dia 24 de março de 2013. A vida do Senhor está próxima, Ele vem para buscar uma igreja, lavada, remida do sangue e do cordeiro. E eu quero dizer para você, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, oh, aleluia, volte para o Senhor, se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para o Senhor enquanto há tempo, porque a vida do Senhor, ela é real. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, escute o que o Senhor está usando a minha vida, pela misericórdia dEle, para falar contigo nesta manhã, por causa de pequenas coisas. Muitos não vão subir, muitos que estão achando que vão subir, não vão subir. E é terrível, é terrível quem vai ficar aqui neste lugar. Igreja, esse é o recado de Deus para vocês, nessa manhã, não é tempo de brincar. Santidade no meio do povo de Deus, a glória é dada ao Senhor, em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra profética nesta manhã de domingo e mudar aquilo que na sua vida precisa de mudança e mudar aquilo que precisa ser mudado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há esperança para você. Tenha misericórdia, tenha misericórdia, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. E eu te digo, nesta manhã, fique firme com o Senhor. Se você ainda não conhece esse Deus, eu quero te dizer, procure uma igreja mais próxima de você, uma igreja onde a palavra do Senhor é pregada, em espírito e em verdade. Pessoas que têm compromisso com a obra de Deus, com a palavra do Senhor. Pessoas que têm a vida no altar. Procure uma igreja mais próxima de você. E aceite o Senhor Jesus no seu coração, porque Ele vem e seja como aquela parábola das dez virgens, seja como as cinco prudentes que estavam, aleluia, preparadas para receber o noivo, porque ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor virá. Tenha um bom dia, um dia de vitória. E passe esse vídeo para quem você conhece, que está afastado dos caminhos do Senhor. Porque eu não estou aqui brincando com a palavra do Senhor, que é santo. Eu não estou aqui brincando. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Porque Ele é santo. Ele é digno. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.